Fala aí galera que gosta de caçar. Hoje vou mostrar para vocês um vídeo de alguma armadilha de caça muito boa para pegar gambá, lagarto, né? E eu já vi vários vídeos na internet sobre o laço, só que esse laço aqui é diferente. Vocês podem ver, é para você fazê-lo, você pega um pedaço de pau, um gravito, tá vendo? Mais um desse tamanho aqui, ó. Esse aqui vai fincar no chão. Aqui tem mais ou menos oito dedos, né? Quatro, oito. Vai pegar o dobro dele, né? E o metálico vai fincar no chão. Outrozinho igual aqui, ó. Duas estacas no estão. Aí tu vai amarrar um fio ou o elástico, eu prefiro o elástico, aqui, nesses dois lados e vai pegar mais dois pedaços de pau, igual tá aqui, ó. Aí você vai amarrar eles desse jeito. Eu geralmente costumo colocar esse outro pedaço de pau aqui, que é para a varita que vai armar o laço desse lado. O que que você faz? Você tem que tapar esse laço em volta, aqui em volta, aqui você pode usar a pedra. Eu usei madeira. Geralmente você usa tapando ele em volta para nenhum animal. Para o lagarto, você só tapa em volta, dos lados, aqui nas laterais. Igual esse aqui, ó. Né? E deixa aberto em cima. Depois de você feito isso, você calcula essa vareta. Vai fazer uma vareta mais ou menos parecida com essa, ó. Um ganchinho ali na ponta. E aqui o piquezinho. Então ele vai armar a outra haste. Ou pinguelete. Aqui a gente chama de pinguelete. Que vai ser essa peça aqui. Tá vendo? Essa peça aqui. E aí você vai colocar um pedaço de pau aqui. Tá vendo? assim, ó. Vai colocar ela ali. Tá vendo? Assim, ó. Vai colocar ela ali. Ela vai ficar encaixada aqui e presa, ó. Depois o que que você faz? Você vem com essa peça aqui e você vai armar aqui. Onde está esse cara? Colocando nesse lugar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que eu tô sozinho. Você vai armar ela aqui. Tá difícil. Após ela armada desse jeito aí, ó. Como vocês estão vendo, um pedacinho de pau. Quando o animal morder a isca, essa isca aqui de dentro... Essa isca aqui de dentro, isso aqui desarma e prende ele no laço que vai ser o próximo passo. Eu vou tentar mostrar pra vocês agora melhor. Não sei se eu vou conseguir. Tem que ter muito cuidado na hora de colocar esse laço que ele costuma prender a droga do dedo. Tá vendo? O laço é isso aqui, ó. É um fio onde tu vai abrir ele. E vai colocar ele aqui dentro. E vai ajeitar ele aqui. Não, é que ele tá ruim porque ele tá meio curto. Você vai ajeitar ele direitinho aqui e colocar ele mais largo. Entendeu? E vai tapar ele. E quando o animal passar a cabeça aqui e desarmar, o que que acontece com ele? Vai acontecer isso aqui, ó. Quando o animal vier aqui e for comer, vai passar com a cabeça no laço. Isso aqui vai estar aqui fora, tá? Porque o fio tá curto. E quando ele desarmar aqui, ó, ele fica preso, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ele fica enforcado. Geralmente eu armo essa armadilha quase à noite, né? Às quatro e meia da tarde, geralmente três horas. E é só uma dica pra vocês. Beleza? Quem guarda a caça aí, valeu! Tchau. 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 Tchau.